Música E é com enorme prazer porque faz história e a gente acredita muito na história Fulgada em 1906 em Baçano, Deograva, que ela trazemos aí, somos o Indy Hay! Música Música Essa junção e é claro um sucesso para todos nós de mountain bike, do ciclismo, diretamente aqui de Petrópolis para o mundo. Obrigado sempre, agora somos o Indy Hay! Música 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 Bom galera, é o seguinte, a Oggi agora, o grupo Oggi, na verdade Ox Brasil, vai começar a montar com exclusividade as bikes da Willier. Uma marca italiana de muito tempo atrás, os caras que começaram, começaram pela bike lá nos anos de 1900, ou seja, é uma marca de mais de 100 anos, produzindo tanto road bike quanto mountain bike agora também. Música 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 Eu não conheço muito bem sobre configuração da bike, sobre geometria. Vou estudar melhor, mas esse aqui é somente o lançamento da Willier com a Oji. Então hoje a Willier é Oji no Brasil. Eles colocam uma ponta de tudo isso, toda a distribuição, toda a venda e a montagem dessa marca muito maneira aqui no Brasil. Fala pra mim como é que funcionou essa negociação, há quanto tempo vocês estão nessa jogada e qual o intuito da marca aqui no Brasil? Na verdade a gente já está há um bom tempo atrás de uma marca conceituada como a Willier. E foi feita essa parceria em setembro do ano passado na Eurobike, onde a gente apresentou o projeto da nossa fábrica para a empresa. Eles vieram para o Brasil e homologaram a nossa fábrica conceituando também para poder fazer a montagem aqui no Brasil. E a Ox da Amazônia, uma fábrica hoje de nível mundial, com equipamentos de primeira linha. Nós estamos buscando cada vez mais trazer o benefício da marca e do produto de alta performance para o Brasil. E fala pra mim como é que funciona a distribuição? Vai começar primeiro por algumas regiões, o modelo específico, mountain bike, speed, qual que é o foco de primeira mão? Nesse primeiro momento a gente está com uma quantidade bastante limitada devido a pandemia, a pós pandemia que a gente está vivendo. Então as empresas ainda estão com aquela dificuldade grande de fornecimento de insumos. Então a gente trouxe uma quantidade compacta e vamos atender algumas lojas no Brasil, as principais lojas. Num segundo momento, vamos falar em 2023, a gente vai estar com um volume bastante agressivo, buscando cada vez mais espaço dentro do mercado de bicicletas. Maneiro demais, só desejo sorte e vamos pedalar. Valeu, muito obrigado pela oportunidade. 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 Obrigado pela oportunidade.